Deus, ele é bom, ele é maravilhoso, ele é incrível, mas ele criou o mal também. Por que ele criou o mal? Não para ele ser mal, mas para nós optarmos entre o bem e o mal. Por que Deus criou os dois? Porque se Deus não tivesse criado os dois, nós não usaremos nosso livre-arbítrio para escolher o bem. Sem escolher o bem não teremos mérito, sem mérito não tem recompensa e não tem o que colher. Você só colhe o que você planta, uma decisão que você fez. Decisão só existe entre mais de uma opção, uma diferente da outra. E é por isso que Deus criou o mal. Porque cada vez que a gente erra, se levanta, escolhe o bem, a gente se fortalece, nos tornamos mais elevados. Isso existe apenas por causa da decisão. Logo, não é que Deus é mal, ele criou a maldade como opção. Deus não faz as pessoas serem roubadas ou assassinadas. Deus permite que o ser humano escolha. Não é Deus que atua. Deus apenas criou a possibilidade de fazer o mal. Deus criou o mundo, criou as almas, colocou as regras do mundo e colocou o jogo para andar. A partir do momento que o ser humano faz a sua decisão, ele está fazendo a sua escolha, com sua total autonomia e independência. Deus nos deu o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição, o tempo todo, para que escolhêssemos o que a gente vai querer colher lá na frente. Toda a ação gera uma reação. Se a pessoa age de forma errada, ela desconstruiu algo. E isso acaba voltando para a pessoa. A pessoa come coisas que não são saudáveis, passa mal, fica doente. Uma pessoa deixa engordar muito, ela perde mobilidade, ela dorme pior, ela se estressa mais. As consequências não são maldagens divinas, elas são apenas uma lógica que existe na providência divina. E seria muito errado se a gente colocasse a culpa em Deus. A culpa está no ser humano e na responsabilidade dele. É muito comum, inclusive, em muitas filosofias e religiões, que quando alguém peca, você diz, foi o diabo, foi o demônio, foi a entidade ruim. Não, não foi não, foi você. Porque se Deus tivesse criado uma situação que você não pudesse optar por fazer o bem, que você estivesse preso nas garras do mal e não tivesse opção, aí sim deu esse recuel. Imagina, Deus criar uma possibilidade de você ser feliz, mas ao mesmo tempo ele te trancafia numa prisão e deixa você olhando o mundo maravilhoso à sua volta, mas não pode viver isso, isso seria um Deus cruel. Deus ele é bom e Deus ele é justo. Quando o ser humano está com uma vida muito confortável, muito boa, ele tem mais facilidade de esquecer Deus. Regra número dois, existem contas espirituais que uma pessoa paga nesse mundo que estão relacionadas à infância ou vidas passadas. Logo, o que a gente olha nem sempre é verdade. Ou melhor, quase sempre o que a gente olha não é toda a verdade, não é toda a figura. Número três, Deus fala na Torá. Os meus pensamentos não são como os teus. Não adianta você tentar pensar como Deus. A justiça divina, ela é perfeita. Ela está acima do tempo, espaço e unidade. A justiça humana, ele é momentânea. Ele é baseado no humor, nas taxas de hormônio da pessoa, na temperatura, enquanto ela dormiu naquele dia. Se você pega um juiz que dormiu mal, brigou com a esposa no dia anterior e está começando uma dieta e está ansioso, estressado, óbvio que ele vai ter muito menos paciência no próximo julgamento. Isso é humano. Isso é típico do ser humano. Falho. Deus não tem isso. Deus, ele o tempo todo está acima de qualquer desejo? Deus está o tempo todo acima de toda e qualquer dificuldade. Então, Deus, ele coloca para a gente algo que a gente precisa viver. Em cima disso, a gente opta. Vou fazer o melhor ou o pior? Se eu fizer o melhor, a consequência vai ser vitória. Se eu fizer o pior, eu vou perder aquela batalha. Mas Deus, o tempo todo, com a sua misericórdia infinita, nos dá oportunidades ilimitadas para que a gente possa consertar, para que a gente possa melhorar. Esse é todo o intuito da providência divina. Muitas vezes, a gente só foca o nosso olho em algo que nos chamou a atenção negativamente, porque a gente não tem a visão panorâmica. Por isso que o judaísmo prega a frase, tudo é para o bem. E existe uma visão mais funda, profunda que a cabalística, que até isso é bom. Ou seja, tem vezes na vida que algo acontece na nossa vida e a gente não consegue ver aquilo como bom. Mas certeza foi para o meu bem. E tem vezes que a gente consegue tão fundo na nossa espiritualidade que a gente entende que a própria situação que aconteceu comigo, ela também é boa na sua essência. Porque Deus é bom, faz tudo para o bem. No meio do caminho, sempre existirão pedras, mas essas pedras servem para nos incomodar e sairmos da inércia. Sairmos de uma situação confortável sem fazer realmente o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer o nosso esforço, é termos humildade, estudarmos de modo firme e aprofundado e termos sempre humildade quanto à forma que a gente enxerga Deus. Se você gostou desse vídeo, aproveita para dar o like. Se você é novo por aqui, se inscreve, vai torar. E até a próxima.